Meu coração já sabia que quando eu te vi era amor pra valer Somos completos de amor e alegria, nosso universo só eu e você A vida não teria sentido, o sol já não brilha se eu não te ver Sou como criança cheia de alegria, pois o sonho que eu tinha Deus fez acontecer Creio esse amor tão bonito, foi um plano de Deus Tudo deu certo em nós, quando eu estou triste você é alegria Nosso amor vai ser pra sempre assim, todo dia Meu corpo é teu, teu corpo é teu Unidos pra sempre até a morte chegar E juntos louvando o dono do nosso amor Em todo momento eu vou te amar Você já faz parte do meu coração E veremos frutos dessa nossa união Com a bênção de Deus está selado esse amor Entre eu e você está reinando o Senhor Meu coração já sabia que quando eu te vi era amor pra valer Somos completos de amor